Todo mundo me pergunta E eu sei que todo mundo sabe bem Por que é que eu falo tanto nela Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Em qualquer lugar que vou Por onde passo, onde estou Eu penso nela Uma frase, uma canção, uma palavra Um gesto, apenas penso nela Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Caminhando entre as pessoas Tanta coisa a minha volta E eu só beijo O momento de sentir o seu abraço E a doçura do seu beijo A tardinha eu olho o céu E vejo um pássaro voando E a primavera Vou voando Vou depressa ao encontro dela Porque eu sei Que ela me espera Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Sempre juntos nós estamos Tanto faz se é chuva, sol Se sopra o vento Quando eu choro Ela me anima, ela me ensina Enfrentar o sofrimento Quando eu canto Ela me olha, sorri, me aplaude emocionada E depois ela me espera Ela me abraça Ela me beija apaixonada Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Todo mundo me pergunta Por que é que eu vivo só Pensando nela Mas eu sei que todo mundo sabe bem Por que é que eu falo tanto nela Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela Seja onde for Ela é minha vida Ela é meu amor Ela é minha vida Ela é meu amor Eu só penso nela, seja onde for O sol ainda não chegou, e o relógio há pouco despertou Da porta do quarto, ainda na penumbra, eu olho outra vez Seu corpo adormecido e mal coberto, quase não me deixe sair Fecho os olhos, viro as costas, não me esforço, eu tenho que sair A mesma condução, a mesma hora, os mesmos pensamentos chegam Meu corpo está comigo, mas meu pensamento ainda está com ela Agora eu imagino suas mãos, buscando em vão minha presença Em nossa cama, eu gostaria de saber o que ela pensa Estou chegando para mais um dia, de trabalho que começa Enquanto lá em casa ela desperta, para a rotina do seu dia Eu quase posso ver água morna, a deslizar o corpo dela Em contas coloridas pela luz, que vem do vidro da janela Um jeito nos cabelos, colocando seu perfume preferido E antes do espelho aquilo tudo, ela esconde no vestido Depois de um café, o olhar distante, ela se perde A tarde pensativa Acendo um cigarro E olhando a fumaça, pare e pensa em mim O dia vai passando, a tarde vem E pela noite eu espero Vou contando as horas que me separam De tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina no sorriso No momento de ir embora Não posso controlar minha vontade De sair correndo agora O trânsito me faz perder a calma E o pensamento continua Pensando em minha volta Muitas vezes Ela vem olhar a rua A porta se abre de repente E eu Me envolvo inteiro nos seus braços E o nosso amor começa E só termina quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina O nosso amor começa E só termina quando nasce mais um dia Eu não posso compreender Por que tudo mudou pra mim Foi uma palavra só Que tudo destruiu em mim Por que o mar tão calmo não se transformou em fúria E não calou a voz E a luz que sempre tremei E disse aquele adeus E a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não, não mais sabia se você ainda estava junto a mim Chorei Chorei e o branco a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Por que o mar tão calmo não se transformou em fúria E não E não, 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 não E não, 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 não E a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim Não, não mais sabia se você Ainda estava junto a mim Chorei e o pranto a deslizar Nem mesmo me deixava ver O rosto que disse sem tremer Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus Aquele triste adeus Quando nós nos conhecemos Num segundo percebemos Que em nós dois Tanta coisa poderia existir daquele dia Pra depois A impressão que eu sentia Era que te conhecia Há muito tempo atrás A primeira vez A primeira vez Por aquele nosso encontro Eu não sei por quanto tempo eu esperei O lugar onde fomos O lugar onde fomos E até mesmo que falamos Eu guardei Era fim de madrugada A chuva fina na calçada Eu te segurei Agora eu te segurei A primeira vez Que eu beijei você A primeira vez A primeira vez O amor se fez A primeira vez A primeira vez Acordávamos sorrindo Cada vez era mais lindo O amanhecer Era tanta poesia Transbordando em nossos dias Que eu nem posso crer Que naqueles dois amantes Tanto amor não foi bastante Pra evitar o fim Você disse adeus Você disse adeus Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Tudo terminou Na primeira vez Você disse adeus Tudo terminou Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples Pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi De que por querer Decidi te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada a perder Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi O melhor dos meus planos E o maior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Quero mandar um abraço A Doutor Irley Obrigado pela sua presença aqui Dessa festa maravilhosa Onde você estiver Não se esqueça de mim Com quem você estiver Não se esqueça de mim Eu quero apenas estar No seu pensamento Por um momento pensar Por um momento pensar E você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Mesmo que exista Outro amor Que te faça feliz Se resta em sua lembrança Se resta em sua lembrança Um pouco Do muito que eu te quis Onde você estiver Não se esqueça de mim Um abraço grande e protético Um abraço grande e protético O Cine Negoçalves Por um momento Por um momento pensar Onde você estiver Que você pensa em mim Onde você estiver Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Quando você se lembrar Não se esqueça de mim 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 Esse amor de mais antigo Amor de mais amigo Que de tanto amor viveu Que manteve acesa a chama Da verdade de quem ama Antes e depois do amor Esse mundo diz amante Só você amada amante Faz o mundo de nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito E supera o que já fez Esse mundo diz amante Só você amada amante Quem faz o mundo de nós dois Amada amante Amada amante Amada, amante Amada, amante E você, amada, amante Faz da vida um instante Ser demais para nós dois Esse amor sem preconceito Sem saber o que é direito Faz as suas próprias leis Que flutua no meu leito Que explode no meu peito E supera o que já fez Esse mundo diz, amante Só você, amada, amante Faz o mundo de nós dois Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amada, amante Amada, amante Amada, amante Amada, amante Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa Mas no peito O amor permanece Amada, amante E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Amada, amante Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Amada, amante Amada, amante Amada, amante Imaginei Imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Amado, amante Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe No peito Mas eu posso dizer Que sei o que é ter Um amor De verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre E pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo A minha vida Quem ama não se esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e o mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não se esquece Quem ama O amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e o mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Qual folha que vaga Sem rumo e sem vida No espaço perdida sou eu a pagar Qual chuva correndo Qual chuva correndo Nos olhos do tempo Nos mares crescendo Sou eu a chorar Qual sombra da noite E o céu nevoento Que canta a tristeza Sou eu a cantar Igualmente Igualmente que vai Aos pés do infinito Gritando, gritando Sou eu esse grito Eu sou o consumo De um sol sem calor Enfim sou o resumo Do riso e da dor Eu colho a tristeza Em forma de flor Na paz da certeza Onde canta o amor Qual sombra da noite E o céu nevoento Que canta a tristeza Sou eu a cantar Qual mente que vai Aos pés do infinito Gritando, gritando Sou eu esse grito Qual sombra da noite Qual sombra da noite De um céu nevoento Que canta a tristeza Sou eu a cantar O homem que vai Aos pés do infinito Gritando, gritando Sou eu esse grito Qual folha que vaga Sem rumo e sem vida Do espaço perdida No espaço perdida Sou eu a vagar Qual chuva correndo Nos olhos do tempo Nos mares crescendo Sou eu a chorar Qual sombra da noite E o céu nevoento Que canta a tristeza Que canta a tristeza Que canta a tristeza Sou eu a cantar Qual sombra da noite Qual sombra da noite E o céu nevoento Que canta a tristeza Sou eu a cantar Qual sombra da noite E o céu nevoento Que canta a tristeza Que canta a tristeza Sou eu a cantar Sou eu esse grito Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos seus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender aos meus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sem me importar se nesse instante Sou dominador se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrela em sua vida Mudam de lugar Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilham De manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza Desistante O amor cavalga Sem saber Que na beleza Dessa hora O sol Espera pra nascer Estrelas Mudam de lugar Chegam mais perto Só pra ver E ainda brilham De manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza Desistante O amor cavalga Todo tempo que eu vivi Procurando meu caminho Só cheguei a conclusão Que não vou achar Sozinho Oh Ana Oh Ana 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 Oh 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 na Que saudade de você Toda essa vida errada Que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, eu me lembro com saudade Do nosso tempo, nosso amor, nossa alegria Agora só te vejo nos meus sonhos E quando acordo minha vida é tão vazia Oh, 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 Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Toda essa vida errada Ana, que eu vivo até agora Começou naquele dia Quando você foi embora Oh, 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 Ana Ana, Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, Ana Ana, Ana Oh, 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 Ana Que saudade de você Ana, Ana Ana, que saudade de você Além do horizonte da vida Algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num canto Sem a mar na ré vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Então se há o corpo todo sem censura Gozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Do que vale um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Mara, mara 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 Laralalalalalalala 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 Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando Por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor Do que vale o paraíso Sem amor Além do horizonte Existe um lugar Bonito e tranquilo Pra gente se amar Laralalalalalalala Laralalalala Larala Laralalalalala Lalalalalalalala Lalalalalalalala